Bom dia, bom dia pessoal! Beleza? O sextio gozo é psoza nervosa Então, terça-feira hoje A Bay Bridge foi reaberta com a Ponte Nova Com acesso a Ponte Nova Hoje às 5 horas da manhã E nós vamos cruzar ela agora Vai ser um videozinho só Para a gente mostrar a primeira passagem na nova ponte E é isso aí, olha o caminho aí Vamos ver como é que a Ponte Nova é Falando diretamente de São Francisco Bay Area, Califórnia Muitíssimo obrigado aos mais de 59 mil inscritos no canal Estamos quase na marca de 60 mil E é isso aí Hoje é o dia da inauguração da Ponte Nova E aí a gente vai passar lá, né? Pela primeira vez Vê como é que ela é Parece que é bem bonita Estamos nos aproximando aqui da entrada dela Vamos pegar aqui pela direita, pela carpool Aqui é só Para quem está em veículos Tem que ter Tem que ter Mais de três pessoas no veículo Três ou mais pessoas dentro do veículo Para poder andar nessa faixa rápida aqui E moto é liberado Chama carpool Essa é a vantagem de andar de moto A carpool aqui hoje Carpool acho que tem esse losango no chão aí Está vendo? Tem um O simbolozinho número três no meio É porque indica que é três pessoas ou mais Dentro do veículo Para poder andar aqui E moto é liberado Então como está liberado Estamos dentro Ela acaba aqui Já acabou Agora É agora É agora Vamos Não sei dizer que seja Chorroso Nesse rolê A primeira vez Aqui nessa ponte Entrando nessa ponte Vou pegar as faixas da esquerda ali Caramba Pistinha massa É isso aí Ponte show de bola Já estamos passando pela ponte nova Ela é mais larga Você pode ver os carros do outro lado passando de volta Porque a antiga Como você pode ver Lá do outro lado Ela é uma pista em cima e outra embaixo Para quem vai e vem E essa aqui não É uma do lado da outra Aí O pessoal Olha aí Passando E na passarela Do lado de lá Da outra ponte De quem vem Nela Olha aí Como é que é Na passarela Daquela ponte Do lado esquerdo Que o pessoal Que está vindo De São Francisco Para Oakland Tem uma pista De ciclística Para quem quer andar De bicicleta Para chegar Até a ilha Pedalando Que massa Olha lá A ponte velha Lá do lado esquerdo Passando pertinho dela Agora Aquela parte de lá De ferro Vai ser totalmente Desativada E demolida Vamos lá Essa é uma ponte nova, largou na ponte bonita demais Vamos passar agora na parte mais bonita dela, é onde tem os cabos de sustentação aqui nessa parte, logo a frente Dia 3 de setembro de 2013 Olha ai, já começa a estrutura de sustentação dela, os cabos, muito bonita toda branquinha, pintada de branca, essa ponte E é isso ai, olha lá, o pessoal que esta vindo de São Francisco veio na pista de baixo ali, e ai ela sai para a lateral aqui, fica lado a lado com a pista que a gente esta Ela só veio até aqui E daqui para frente, já é aquela parte que já existia, vocês já conhecem E é isso ai, vocês acabaram de atravessar a nova ponte Bay Bridge, juntamente com o Tiocoso E daqui a gente segue viagem como nos outros dias normalmente, tudo igual Valeu, espero que vocês tenham gostado desse rolê em cima da ponte pela primeira vez Eu acho que eu faço parte de um grupo de motoqueiros De um pequeno grupo de motoqueiros primeiro a atravessar ela A atravessar essa ponte nova No primeiro dia de inauguração Então é isso, valeu galera Até o próximo vídeo, fiquem com Deus Um abraço